Vou ter esse encontro na KTO e agora espero vocês fazerem a malandrinha pra eu copiar. Paulista, fala pra minha esposa Laila. Que você é uma delícia. Júnior Senni. Tem mais aqui, ó. Arthur e Potter, 2022 SXSW. Quem mandou foi o Jordan Hang, Luciano. Pra sempre, Jordan. Vai ser o SXSW do Caixa Preta. Pra sempre. Manda um abraço pro Tyson que estamos vendo. E esse é o momento do Pedrão e pro Texas. Manda pro Tyson que estamos vendo. Tyson, Tyson, Tyson. Beijo pra ti. Como é que tá aquela Cadillac branca que fica lá em Pelotas? Bem. Pedrão, preciso de um conselho pra um amigo que tá montando um Chevette com motor de maré 2.4. Para agora. Que dizer brilhante desses. Já para agora. E tem dois caminhos. Se der certo o plano do Chevette com motor de maré, vai vir a CIA e o FBI. Isso aqui é terrorismo. Tu vai ser preso. Se tu parar agora, tu vai economizar dinheiro. Então, calma. Calma. O Thais tá escutando a gente aqui e mandou um áudio pro Alcemar sobre a caminheta. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Bom, meu pior é que ela tá em Porto Alegre e tá à venda. Se ele quiser, é dele. Se ele quiser? Tá aí. Eu não sabia que ele dublava. Deixa eu falar. Que o Tyson dublava. Que a caminheta tá à venda? O Tyson, o Tyson, ele dubla o Discovery. Aqueles caras que fazem. Bom, meu pior é que ela tá em Porto Alegre. Pior é que ela tá em Porto Alegre. E essa caminheta é muito nova. O Tyson, vou mandar aqui pra ele. Qual é o ano, o modelo da viatura? É blindada ou não é? Ucrânia, Scalade, Cadillac, Branca, Chuto, 2006, 7. Mudança. Saiu de Porto Alegre, pegou. Quanto? Ucrânia. Não. Tá. Foi. Quanto? Não, só um pouquinho. Deixa eu ir pra lá. 150, não se fala, mãe. 270. 200. Quanto tá o euro? 3. Não. Calma. Volta. Quanto? 400. Fechou. Fechamos em 400 mil. E eu te pago 60 na Scalade. Reais. Amanhã, tu já me deixa ela, uma chave. E vamos dar uma olhada. 60 pila amanhã na TED. Não, no Pix, né? No Pix. Pix do Tyson. Ou se tu preferir, eu te entrego em dinheiro, Tyson. Que coisa maravilhosa. É muito talento, cara. Ô, meu, essa Scalade aí era a caminete dos rappers, cara. É ainda, é ainda. É ainda. É o carro de luxo. Isso é o carro do sabotage, né, Alcema? É o carro do sabotage. Ah, aquele... Eu não sei, eu não conheço essa... Mas é o... Como é que é a parte da música? Chegou. Scalade. É isso aí. A K47. Vai, Paulista, vai. Dizendo pra você, é o rap do Paulista. Agora não vai sair. É, vai ser... Nós temos um delay. Um delay. Vai sair um delay ou... Um delay. Não, mas é isso aí. Até hoje ela é a viatura da Cadillac. Cadillac e Scalade. Tchau. E aí...